Olá pessoal do canal Guia da Monografia, professor Danilo Mota aqui, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de volta e hoje nesse vídeo vamos falar sobre como melhorar a imagem dos gráficos do Google Forms no Word. É um problema que muitos alunos passam e eu quero ajudar vocês falando sobre isso, mas só depois da vinheta. Roda aí! Muito bem pessoal, estamos aqui de volta e eu estava conversando com o professor Douglas Tibil. Sempre a gente bate um papo lá sobre os problemas e dúvidas dos alunos que eles enfrentaram nas bancas de TCC. E aí nesse semestre não foi diferente. E eu comentei, a gente estava conversando e eu comentei com ele a respeito de uma questão, de uma reclamação que os examinadores têm feito em relação à transferência da imagem de gráficos do Google Forms para o Word. No momento que nós estamos gravando esse vídeo, estamos passando pelo período do Covid-19, o isolamento, a pandemia do Covid-19 e muitos alunos, muitos e muitos alunos começaram a usar ou tiveram que usar o Google Forms em seus trabalhos de TCC e monografia. Então surgiu mais ainda essa questão, o que acontece? Os professores têm reclamado que os alunos estão pegando lá, até vou colocar um exemplo aqui, eles pegam lá, eu estou aqui em uma análise de resultado de um aluno, o Google Forms, ele publica aí os seus, ele gera os seus gráficos através dos dados, dessa forma aqui. O que os alunos fazem? Eles pegam aqui, clicam nesse botãozinho aqui, copiar e levam lá para o Word. Só que o que acontece? Muitas vezes quando eles fazem isso, fica desconfigurado. Para vocês terem uma ideia, eu copiei aqui e o meu Word aqui, vou colar aqui, ele nem está colando direito. Vou colar e ele dá um errinho aqui, a imagem não aparece. Dependendo da versão do Word que você está, essa colagem acontece, esse transporte da imagem acontece, mas fica desconfigurado, fica uma imagem com uma baixa resolução e eu descobri uma forma de ajudar você para que você faça isso, né? E resolve esse problema, que a imagem fique melhor para você transportar, tanto para o Word quanto para o PowerPoint. Imagine que você transporte essa imagem aqui para o PowerPoint, na hora da sua apresentação, não fica esses números, por exemplo, aqui, podem não aparecer direito, tá bom? Você não consegue ver direito, a resolução pode ficar ruim e também os números podem ficar pequenos, né? Então, uma boa forma de resolver isso é gerando uma imagem através aqui do Google Planilhas, desse gráfico, para ser levado lá para o Word, tá ok? Então, o problema é o transferir imagens dos gráficos do Forms para o Word, as imagens ficam pequenas, imagens, números ficam pequenos, tem uma falta de uniformidade dos gráficos, né? Como resolver? Tem esse passo a passo aqui, que eu tirei do próprio Google Planilhas, se você quiser pausar o vídeo aqui e dar uma lida, vai ser legal, mas eu vou fazer também aqui, direto no Google Planilhas, e caso você não conheça aqui o Google Planilhas, caso você esteja tabulando os seus dados, né? Preciso fazer uma análise bidimensional dos seus dados, tem uma playlist aqui, né? Chamada Resultados e Discussões do TCC, que eu vou deixar, eu vou pedir o pessoal da edição para colocar aqui nos cards, para você, no link da descrição aqui nos cards, para você acessar essa playlist, que é muito importante, tá? Se você precisa fazer a análise dos seus dados, tá ok? Esse vídeo aqui eu estou falando só sobre como transportar uma imagem do Google Forms para o Word, né? Então vamos lá, né? Você vai precisar acessar lá a planilha do seu questionário. Você tem aqui o seu Google Forms, você vai clicar aqui, ó, ver respostas no Planilhas, né? O Planilhas, ele é o equivalente ao Excel do Google, né? Então você vai aqui, digamos que eu queira analisar o custo de graduação. Os meus dados aqui estão em filtro, né? Estão escondidos, mas eu vou aqui selecionar a aba que eu quero gerar o gráfico, certo? Então vamos lá, ok? Eu vou aqui inserir gráfico, certo? E ele já vai gerar o meu gráfico aqui. Eu vou querer um gráfico, então, você pode escolher aqui, lógico, o seu modelo de gráfico. Eu vou colocar aqui gráfico de colunas, certo? E vou aqui incluir os dados que estão ocultos ou filtrados, tá certo? Então tem aqui, esse dado aqui eu posso deixar ou posso apagar. Eu vou apagar porque quando eu levar essa imagem lá para o Word, certo? Eu vou precisar, o título vai ficar acima do gráfico. Então eu vou editar aqui, eu posso editar aqui, posso colocar aqui cursos de graduação. Então já mostrou aqui que a instituição que eu trabalho tem três cursos de graduação. E eu posso personalizar o gráfico, né? Estou aqui em configuração, eu posso personalizar o gráfico. Posso colocar estilo do gráfico, aqui é o fundo. Posso mudar a cor de fundo, né? Mas eu não quero usar. A borda do gráfico, certo? A legenda, né? Eu posso colocar de outra cor, certo? Vamos colocar aqui legenda de outra cor aqui, né? Podemos colocar. Podemos colocar aqui a série de outra cor, então vamos mudar aqui a cor do gráfico, né? Posso mudar a cor aqui da série, eu vou botar uma cor melhor aqui. Posso até colocar aqui barra de erros, né? Posso incluir várias coisas aqui, né, gente? Os números, linha de tendência. Eu posso colocar o gráfico no estilo 3D. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O gráfico no estilo 3D, ok? Então você pode, você vai mexer aí e vai colocar da forma que você quiser, tá? Ok? A cor aqui do texto, ó, vou colocar vermelho pra combinar. A cor aqui de baixo também eu vou colocar vermelho. Vou colocar tudo vermelho, tá? Vou colocar aqui a legenda também, cor do texto, vermelha. Tá certo? Ficou todo vermelhão o meu gráfico aqui, né? Mas é só pra ilustrar, beleza? E aqui vem o pulo do gato, né? Eu vou aqui nesses três pontinhos aqui e eu vou fazer o download dessa imagem, certo? E aí eu vou lá no meu Word, já preparei um arquivo aqui, né? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou até apagar esse aqui que eu já tinha até incluído aqui. E vou pedir pra inserir, meu aqui tá em inglês, né? Mas o seu aí eu creio que vai tá em português. Inserir a figura do arquivo, ok? Você vai buscar onde tá essa imagem, tá aqui o gráfico. E eu vou inserir aqui, beleza? Então, ó, a imagem aqui tende a ficar melhor, né? Eu não vou garantir que vai ficar melhor porque depende de versão de Word. Mas quando você insere a figura em PNG que você gerou aqui, né? Voltando, ó, você vai aqui, clica nesses três. Se você clicar fora, não vai editar o gráfico, né? Clicar aqui nos três pontinhos e fazer o download em imagem, tá? E ele vai gerar essa imagem aqui. Inclusive, você pode fazer a mesma coisa para o PowerPoint, né? Você vai aqui inserir. Aqui no meu é foto, né? Figura do arquivo. Você vai lá de novo onde tá a sua imagem. Colocar aqui. E aí a sua imagem vai ficar numa resolução bem melhor, né? Pelos testes que eu fiz aqui, ok? E na hora de você apresentar, você vai ter uma qualidade de imagem bem melhor. Tanto no seu trabalho escrito, uma uniformidade maior dos gráficos, né? Uma resolução melhor. Inclusive na hora de imprimir, certo? Olha, por exemplo, aqui, certo? E você também vai ter uma uniformidade e uma imagem melhor do gráfico também na hora de você apresentar. Gostou dessa dica? Uma dica simples, né? Mas muito eficaz. Eu procurei lá no Google Planilhas e aqui tem o link do próprio tutorial para fazer justamente isso que eu fiz aqui para você, tá bom? Essa transferência de imagem de forma que fique bem mais nítida a imagem e você conseguir apresentar para o seu orientador os gráficos de forma mais efetiva. Então, se você gostou dessa dica, eu quero que você deixe aí o seu like, compartilhe aí com um colega de classe que você sabe que precisa dessa dica. E vamos em frente. Obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus